Aaaaaah! 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 Ela só chega pra mim! Aaaaaah! E não tem nada pra pensar! Aaaaaah! O que eu não quero conseguir! Aaaaaah! Ela só chega pra mim! Aaaaaah! Aaaaaah! O que eu não quero conseguir! Aaaaaah! Essa é a minha bandeira! Sai do xil na mão! Sai do xil na mão!